Estou separando os bambus aqui desses cana-da-índia, peguei uns fininhos, que é esse tipo de várias peças, vou dar uma empada neles e vou puxar, e peguei alguns outros aqui mais grossos, que aí eu vou fazer o tripé para mim fazer filmagem, como eu estou montando meu canal agora, e aí eu não tenho um, coloco ele em uma madeira, em um parafuso, e aqui peguei esse bambu moço aqui, que eu vou usar o copinho dele, cortei aqui já um pedaço, para mim fazer ele de sustentação, que aqui ele vai passar esse pedaço de bambu aqui dentro, vai correr aqui dentro, aí na ponta eu vou fixar um parafuso, mas na verdade eu vou mostrar para você como que faz, aí eu estou falando, mas é melhor mostrar, vou mostrar para você como que eu quebro o meu bambu, eu tenho uma barra rosta, e aqui tem uma arruela, uma porta na ponta, aí eu coloco ele aqui dentro, aí eu venho com o martelo e bato aqui, aqui ó, vai quebrando os nós, aí vira do outro lado, coloco aqui, aí tem esse cano aqui, aqui é uma barra de ferro, eu uso para bater, será que muitas coisas, aí aqui eu dou uma largada a mais agora, bato aqui, quebrou o nó que estava aqui, não dá para ver que está meio escuro aqui onde eu trabalho, não tem muita luz, mas então ó, dá para bater, ele vai vir até o segundo nó, e aqui eu vou bater o primeiro, e vou bater até o segundo nó, e aí vou, foi os dois nós de um lado, foi o primeiro agora, e o segundo nó do outro lado, aí já passei aqui ó, aí se você enroscar ele lá dentro, você pega a mesma, a mesma barra aqui, bate e tira ó, e aqui eu tinha feito um cortezinho aqui, para fazer, aí ó, passei já a barra rosca, em caso em todos aqui, está todos limpos, passei o primeiro, passei essa barra rosca com essa, com essa porca, e aí se você não tiver uma barra de cano, você põe uma arruela aqui, prende ela com uma outra porca, aí você a larga, né, e você passa e vai quebrando os ossos, então eu fiz isso aqui nos quadros, aqui ó, aqui ó, como que vai ser, então aqui está o, ele vai passar, inclusive que vai passar pelo outro lado, então, aqui é um metro, na hora que isso aqui levanta, ele vai ficar até com dois metros, dois metros, então aqui é os pés, aí agora eu vou, tá pronto os três ó, fiz os três a mesma coisa, agora eu vou fixar o copinho aqui, vou furar, para você ver, e aqui no meio vai passar um outro aqui, vai ser um outro prolongadorzinho pequeno, onde eu vou fixar o parafuso, vou mostrar para você os furinhos que eu vou fazer, eu vou dividir em três partes iguais, e aí eu vou amarrar, aqui um, dois, três, então tem que ter, é, daqui desse primeiro furo, aqui e no segundo furo, eu vou fazer visualmente, porque eu já tenho uma prática, mas esse bambu aqui dá uns 12 centímetros de diâmetro, de um lado para o outro, a circunferência desse aqui dá mais ou menos, é, 18, então dá seis centímetros cada furinho um do outro, então já vou furar uma aqui ó, também, aí você faz uma marquinha com o lápis, assim a dica é, você soma total da circunferência e divisa por três, aí você já tem os três pontos, um, dois, três, aqui no caso do meu já tinha somado, deu 18, seis centímetros cada furo, aí aqui agora eu vou furar essa parte aqui também ó, vou furar aqui, deixa eu tirar, deixar aqui de lado, fazer o furinho aqui ó, bem no nozinho, na verdade eu estou passando uma bloquinha de dois e meio e vou alargar, porque eu vou fazer isso aqui, na verdade eu vou passar um cordão de sisal, aí eu vou furar os três iguais, aí eu vou passar uma outra broca agora, troquei a broca e vou passar o furinho aqui só para você ver ó, e aí eu vou fazer isso aqui nos três, vou amarrar essa parte aqui e já vai ficar pronto essa parte do pé, e aí agora eu vou começar a fazer a partezinha do copo, terminei aqui de amarrar ó, ficou bom, se você quiser fazer com arame é melhor, porque não vai aparecer mesmo, esse aqui vai ficar mais bonitinho só para aparecer no vídeo, vou furar aqui, aonde vai ficar a parte central ó, para você ver, aqui a serra copo está bem já muito parecido com esse bambu que eu vou usar aqui no meio, que ele vai correr, então, aqui no meio eu vou furar, e aí agora esse bambu vai ficar passando aqui no meio, que está bem justinho ó, aí ele vai descer para fazer o pedestre, e onde ele vai também ajudar a fixar o pipé, vou cortar três pedacinhos de ripinha dessas aqui, é um bambu só ó, marquei aqui, 15 mais 15 eu vou cortar, devido ao barulho da maquita eu vou passar aqui e já vou mostrar para você como que eu vou usar elas, para você entender, aqui estão os três pedacinhos do bambu que eu cortei, vou fazer um furinho aqui, e aqui está aquele anel que eu falei para você, ele vai correr aqui, então o que eu vou fazer, vou fazer um furinho aqui, vou dividir, nesse bambu aqui tem 13 cm de circunferência, então o ponto ele vai ficar assim ó, ele vai ser fixo aqui, nessa aqui eu vou fixar ele também, e aí ele vai correr para cima para fechar, e aí quando ele vem aqui ele vai ficar aberto assim ó, então vou fazer e vou mostrar para você pronto, aqui eu vou fazer os furinhos aqui, a mesma operação que eu fiz na parte de cima, divido por três, vou fazer um furo aqui e aqui, aqui eu acho que vou amarrar ele com araninho, para ele ficar mais fixo, mais durinho, aqui ó, vou fixar o parafusinho, então vou furar ele aqui ó, o melhor é você colocar no lugar, para você ter certeza que você está furando bem retinho, eu estou furando aqui só para você ver, mas o ideal é você furar com a morsa, aí no caso quando eu faço assim, a mão sempre fica na frente da câmera, aqui ó, furando os dois lá na mesma operação, seis minutos, terminei de fazer o anel aí para você ver ó, aqui do tripé, aí aqui dá para ir abrindo ele ó, ele desce, aquela ideia, ele descer e parar aí, para você ver ó, o copinho ali em cima, e aqui foi feito o anel, essa aqui é a parte mais difícil, agora é só colocar, encaixar a parte de baixo e fazer as, os pinos das alturas que você quer, e da altura que você precisa, eu coloquei já, as partes que eu queria pôr, para prolongar o tripé, aí agora eu só vou furar ela, para deixar na altura que eu quero, como eu vou usar aqui na bancada, eu não tenho um tripé, então aí agora aqui em cima, eu vou fixar um pau de selfie desse, baratinho, estive pensando, é melhor do que eu pôr parafuso, uma série de coisas, só para você ver, ficou pronto, ficou bacana, e aqui esse anel aqui, que eu falei para você, ele sobe, fecha o pé, abre, e aqui eu vou fazer os furinhos, vou fazer três regulagens, que eu preciso dele nessa altura, que já fiz uma bancada, ali, aí vou fazer ele com 30 e 60, vai ficar das alturas que eu preciso, aí ó, 100% ecológico, feito de bambu, não demorou muito para fazer, e ficou bacana, para você ver, aqui tem um parafusinho, ali está o outro pé, desse lado aqui, está o outro do pedestal, do tripé, da onde vai ficar, a altura que eu queria, e aqui vou mostrar para você, como que eu fiz aqui no meio, para poder regular, ó, esse daqui, deixa eu tirar daqui, é um desses que eu comprei no camelô, para você ver aí ó, como que ele é ó, ele vai ficar fixo, ele abre aqui, ele mexe ó, aí eu vou prender ele, aqui, nessa parte ó, travou ele aqui, ele vai ficar aí, e aqui é bom, que você não precisa estar inventando nada, reinventando a roda, ele tem essa travinha aqui, você mexe, ele gira por 360 graus, e já está pronta a parte de cima, não precisa você ter trabalho nenhum, você que acha que eu paguei quinzão, dezão, mas é uns vintão, no camelô, aí você já vai ter o seu tripé de bambu, aqui eu gastei esse, suportezinho de cima aí, onde vai ficar, praticamente com custo de vinte reais, eu montei, o meu tripé de bambu, para você que quer ser youtuber, no youtube para postar vídeo, fica uma dica bem bacana aí, agora eu vou envernizar ele, e já vai estar pronto para ser usado, então aí agora, próximos vídeos que eu for fazer, talvez vai tentar melhorar as imagens, porque ó, tá vendo ó, ele gira aqui, esse aqui é aquele sisteminha, que ele tem uma travinha, ele vira para lá e para cá ó, não precisa você estar investindo muito ó, aí com vintão, trintão, você tem, agora, seu tripé, feito de bambu cana da índia, os copinhos de bambu moçô, já fica essa dica aí, no vídeo, para você ver, como que você vai fazer um, para você gravar seus vídeos, no youtube, ou sei lá, no instagram, facebook, ou em alguma rede social, que você grava, você já vai ter, aí uma maneira de fazer, melhor seus vídeos, aqui tá a parte dele, sem o prolongador, só para você ver, ele abertinho aí, aqui ele ficou, aproximadamente, com 90 centímetros, de altura ó, pronto, e aqui tá os pés dele ó, os outros três, prolongador, um metro esses ali, aí eu fiz os furinhos aqui, como eu já mostrei, no começo do vídeo, aqui tá os furinhos, 10, 20, 30, 40, então, ele vai ficar ali, com mais um metro, aí tem aqueles, regulagem ali, de 40, e mais essa regulagenzinha aqui, que ele corre aqui dentro ó, ó, tá vendo ó, ele corre aqui dentro, desse cano, aí põe aí, mais 50 aqui, então assim, ficou bom, ele vai ter uma regulagem, de um metro de altura, e mais esse aqui, que já é do plástico, do sistema, ficou bom pra caramba, aí ó, tá ele desmontadinho aí, dá para pôr numa bolsa, e levar ó, vou jogar no fundo do carro, do bagageiro, e ficou pronto.